Música Salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais um videozinho do canal do alemão E tá nevando nessa terra, moneque Que frio é esse? Cê é louco, cachoeira Opa, fica aí tio Cê é louco, que frio é esse? Tá muito frio, muito mesmo, tá? A mais Dessa vez o frio veio pesado Hoje ainda é terça-feira, já tô morto Tá bem corrido pra mim Queria até desculpar aí pela minha ausência Tô postando poucos vídeos ultimamente Eita, tá embaçando a viseira aqui, peraí Tô postando poucos vídeos ultimamente Tá muito corrido Tô sem tempo pra gravar Aliás, gravar eu gravo todo dia, né? Mas tô sem tempo aí pra desenvolver uma conversa legal Um assunto diferente Mas... Juro que eu tô fazendo o possível Jamais abandonarei vocês Queria aproveitar e agradecer Canal do alemão entrou para o Clube 299 Chegamos a 299 inscritos Aliás, hoje já ultrapassamos Ontem chegamos a 299 No final da noite estávamos com 304 E hoje acordei Tinha 313 Ah, mulher Que tamo crescendo Graças a Deus Graças a vocês Que acompanham o meu trabalho aí Ah, queria agradecer de coração A todos os inscritos Que me acompanham Pessoal que manda mensagem aí Comentários Que dá o like nos vídeos Obrigado, obrigado, obrigado Tudo que eu faço aqui no canal É pra vocês Podem ter certeza Ah, queria deixar também um salve aí Pro Felipe de Botucatu Ele pediu pra mim mandar um salve pra ele Molequinho, gente boa Ele tem um canalzinho também No YouTube Canal de games Quem quiser acessa aí Vou botar o link dele na descrição E é isso aí rapaziada Esse videozinho aqui é só pra agradecer Os 299 inscritos Que agora já não são mais São 313 Ou mais, né Depende Então, queria agradecer a todos Muito obrigado Olha o Rachinha com a Com a Como é que chama essa desgraça aí Que anda pra caralho Com a Dafra Eita porra Eita porra Esqueci o nome Como é que chama essa bosta Essa motinha aí Essa scooterzinha É a Esqueci Enfim Caralho Esqueci o nome Agora eu fiquei Agora eu fiquei bravo, hein Como é que chama essa porra Como é que chama essa porra Essa motinha Essa motinha dá pra caralho Fiz um rolezinho uma vez O Ivan Com o Ivan não Com o Luan Eu e ele de Pfizer Tinha o mano de Twister E tinha dois malucos Com essa Esqueci Não consigo lembrar o nome Eu vou deixar ele passar Só pra ver o nome da moto Caralho E mano As fez oca tomando o pau Adoidado, velho Scooterzinha anda pra caralho Vai tio, passa Qualquer o meu nome Citicon, mulher É a Citicon Dafra Citicon Essa porra anda pra caralho 300 cilindradas Ai, carai Tô ficando velho mesmo Então é isso aí, rapaziada Tamo indo pro trampo aqui Tá frio da porra Gravei esse vídeozinho aí Pra agradecer os inscritos De verdade, de coração Tô feliz pra caralho Eu sei que 200, 300 inscritos É pouco É, mas Meu São 300 pessoas que Acompanham o meu trabalho Acompanham O que eu gosto de fazer Acompanham o meu hobby Entendeu? Então É isso que faz valer a pena Beleza? Sem mais delongas Obrigado pela companhia de vocês Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda É, tem o link do meu facebook É, tem o link do meu facebook aí na descrição Pode adicionar Eu aceito todo mundo A gente troca uma ideia pelo facebook Eu posto algumas fotos aí do canal E da minha vida particular também Então fiquem à vontade Obrigado pela companhia E valeu Fui!